Música Fala meus amizadores galera, mais um vídeo e galera mais um vídeo de Teca Rap chamado Rap to Bro Do lendário super saiyah de Teca Raps 500% mais agressivo Vamos ver Do Teca Raps, vamos lá, 3, 2, 1 Play Vocês temem a minha força Pois sabem da minha capacidade Vocês buscaram o meu exílio Na esperança de conter o meu poder Mas agora eu fui libertado E terão que temer a minha presença O que eu sou Lidário super saiyah de Todos temeram o meu poder Buscaram o meu exílio por não poderem conter Uma força abençoada gerada no embrião Supera o patamar de um Deus da destruição Isso não é nada pra mim Eu tenho pena de vocês Não podem contra mim venham todos de uma vez A minha fortuna firma e demonstra um ser brutal Mantendo os braços abertos a 45 graus Eu posso compreender Elevei a minha força ao véu, meu pai morrer Do sangue e brevos guerreiros são puros de coração A raiva sentou na fonte do poder Elevei a minha força e o direito E me temer A raiva canante-se O ódio foi pra fugir e pra mim amadurecer Comprindo o desejo podre que meu pai passou a mim Na luz eu trarei a morte do príncipe saiyah-gay Os olhos vão me aquecer E todos poderão ver Nem medo com a função Jamais irei me render Até que pode me vencer Não basta de um desempório Todo mundo Elevei o seu do meu fim O sempre é transformação Do seu desenho de quem Eu galei, a minha força não tem fim Eu sou um lendário supercente Tudo serve ao meu poder A perda da sanidade a terra vai se mexer Eu galei, a minha força não tem fim Eu sou um lendário supercente Eu sou um lendário supercente Caraca, virado Isso foi verdadeiramente 500 por ser mais agressivo Adore esse rap Ficou mais foda Qual dos rap que vocês acharam que ficou mais foda O do TK ou o do Taqueiro Quem vocês acharam que mandaram o rap mais foda Comenta aqui ou vai estar por causa de aqui O rap do Broly mais foda Esse aqui ou do Taqueiro Porque do Taqueiro e do TK são impossíveis de superar Mas eu curti, eu curti, eu adorei Mas bom galera, esse é o vídeo Espero que tenham gostado Gostaram? Deixe seu like Inscreva-se no canal Compartilhe o vídeo, ok? Ative o sininho para receber todas as notificações Eu vou nessa lá e fui Tchau